Espficio ao DJ Lerri, estourando os altofalar Que popô Aê C, que popô Aê C, que popô Aê C Que popô, que popô gigante Que popô Aê C, que popô Aê C Que popô Aê C, que popô gigante Popó a ex, popó a ex, popó a ex, popó de cara Mutaria rola, DJ Lerri te convoca pra sentar na piroca DJ Lerri te convoca pra sentar Mutaria rola DJ Lerri te convoca pra sentar na piroca DJ Lerri te convoca pra sentar Tá Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Especial DJ Lerri estourando os autofalar Especial DJ Lerri estourando os autofalar Que popó a ex Que popó a ex Que pop, que pop, que pop, que pop, que pop Que popó de cara Popó Ares, Popó Ares, Popó Ares, Popó Jigar Popó Ares, Popó Ares, Popó Ares, Popó Jigar Voltaria rola DJ Lerri te convoca pra sentar na piroca DJ Lerri te convoca pra sentar Voltaria rola DJ Lerri te convoca pra sentar na piroca DJ Lerri te convoca pra sentar Acesse já que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original